Sérgio. Beleza? Tudo bem, Sérgio? Tudo bem? Boa noite. Sérgio, tá? Tranquilo? Boa noite. Tranquilo? E aí, amigualdade? Felicidade. Cara, felicidade imensa, né? É algo que a gente tá esperando aí, né? Nesse um ano aí que a gente entrou e... Quando a minha esposa me ligou na época, na época, no dia, falou, Sérgio, Sérgio, ela chorando, a gente foi aprovado, 140 aprovado, eu tava dirigindo, parei o carro, aí eu fui ver, né? Falei, pô, será que foi? Porque a ficha não cai, né? Aí, quando eu vi, eu falei, deixa eu mandar mensagem pro Guto. Guto, vê aí, meu amigo. O Guto me ligou e, graças a Deus, deu tudo certo, né? Chorou não, né? Chorou não. Ah, cara. Um pouquinho, um pouquinho. Que emocionante. É, caiu um grãozinho. Jogaram um pouquinho pro cantinho aí, encaixaram aí no cantinho com a Analaime. E aí, calma. Vou tacir, vou tacir. Olá, boa noite. Olá, boa noite. E aí, essa felicidade aí, dessa aprovação, conta um pouquinho, Sérgio, conta um pouco pra galera aí, sua área de atuação, quanto tempo levou, conta um pouquinho pro pessoal, se apresenta um pouquinho aí. Putão, eu sou formado em técnico de segurança do trabalho. Aí, só um minutinho. Mais um totalmente diferente, né? Nada disso. Hoje não foi combinado não com os convidados, não. Mas fala aí, Sérgio. Claro, não. E o mais interessante... Mais um improvável. Graças a Deus. É, e o mais interessante é que eu fui dar uma pesquisada, né? Pra saber se algum técnico de segurança do trabalho já tinha sido aprovado por algum escritório. Cara, eu não achei nenhum. Então, é... De fato, é uma aprovação inédita, né? E aí, eu sou formado em técnico de trabalho. Trabalhei durante muito tempo em um hospital no Rio de Janeiro. Depois, eu trabalhei na prefeitura do Rio. E aí, a gente veio para os Estados Unidos. E quando nós chegamos aqui, o intuito nosso era aplicar pra um visto pra gente não ficar aqui de forma irregular ou sem... Ou sem estado. A importância do que o Léo falou, né? De não ficar fora de estado. Isso, isso, isso. E a gente, na época, a gente já veio com o planejamento de fazer o visto de estudante, né? É aplicar pra minha esposa e... É... Pra tentar. E aí, um amigo nosso falou com a gente no Vista V2.000. É... Deu o contato de vocês. E aí, nós entramos em contato. Aí, na época, a gente estava... A gente tinha feito um mês aqui de Estados Unidos. E a gente fez a entrevista com a doutora Ana. E ela falou que eu tinha o perfil. Sendo que a gente não entrou naquele período. E quando a gente completou, acho que três meses aqui, a gente voltou a falar com o Wagner. E aí, já começou a nossa trajetória com a Leão Group, né? A minha esposa começou a negociar com o Wagner. Aquela luta de negociação. Difícil, né? O Wagner chegou a falar com o financeiro. Era difícil. Ele é ótimo. Foi um trabalho. E aí, ele aceitou... Essa competição é cobardia. O Wagner arranca o couro de vocês financeiramente e vocês adoram ele. Não consigo entender isso. Não, é porque a matemática... Ele faz aquele estilo Casa de Bahia. As melhores condições. É verdade. O Wagner é quase uma mãe. Ele é. E aí, cara, a matemática fechou. Vamos embora entrar. E aí, a gente ficou... Vocês fizeram com vocês o nosso visto de turista. Estava esperando no dia 24 de novembro. E, cara, o nosso caso chegou lá na imigração no dia 23, se eu não me engano. 23 de novembro. Pô, também quero agradecer também ao doutor João também. Que toda vez que... Foi ele que falou comigo depois. Toda vez que eu mando mensagem pra ele, ele tava lá respondendo. E aí, iniciou, né? O nosso... Aquela... Aí já não é mais com a gente, né? Já é com a imigração, né? Cara, eu confesso pra vocês que eu li página por página do pleito. Eu parei, pegava o celular pra... É grande. Pra traduzir. Eu falei, cara, tá bom o negócio. Fizeram um excelente trabalho. Obrigado. Eu falei assim, rapaz, nem eu... Poxa, nem eu sabia que a minha carreira era isso tudo. Sabe? E aí, o trabalho foi muito bom. Eu não tenho só teste no nosso trabalho. Eu também tenho custos de primeiros socorros, múltiplas vítimas, evacuação. Eu acho que também acrescenta bastante, sabe? Esses cursos que eu fiz também durante a minha... A minha jornada, na minha carreira. Certificação americana. É, também tenho certificação americana porque eu trabalhei em um hospital que é uma empresa americana que é... Que administra. Então, eu acho que também pesa também. Então, assim, que bom que deu tudo certo. E o mais interessante é que eu até falei pro Guto que... Pô, quando eu liguei pra ele, que, cara, foi uma carga emocional muito grande pra mim porque quando eu saí do Brasil, né, o meu pai veio, meu pai me abraçou e falou, filho, eu só não quero que tu vá pra lá e fique sem status lá. Eu falei, não, pai, eu vou voltar pro Brasil ainda. Eu não vou ficar sem status. E aí, a gente deu entrada no pleito imigratório, no EB2 New. Depois de três meses da gente aqui na América, meu pai acaba falecendo aí no Rio. E aí, toda aquela carga emocional quando a Augusta me ligou no dia que o I-140 foi aprovado, eu só pensei nele que foi ele que investiu nesse curso. Infelizmente, eu vou voltar para o Brasil e pro Rio. Não vou poder abraçar ele, mas sou grato a ele. No mínimo, não, no mínimo que eu vou fazer é ir pra São Januário com o Guto. O Guto vai pagar. Porque eu não me lembro de ser mesmo, mas o Guto vai pagar. E, cara, e é algo muito forte porque o meu primeiro engenheiro que me deu a primeira oportunidade, que eu acho que de todas as cartas, a dele foi o ponto inicial que ele registrou toda a minha jornada. Eu acabo também, ele acabou falecendo tem dois meses atrás e ele sempre mandava uma mensagem pra mim, negão, e aí, cara, como que tá o caso? E, cara, se ele estivesse em vida aqui ele também estaria muito feliz. Mas, que bom que deu... O pessoal que te recomendou, seu pai que pagou o seu curso, que te deu o melhor conselho que ele podia ter dado, não ficar fora de status. E é isso, com certeza, esse legado que ele deixou pra você e que você vai deixar agora pra sua família. Green Card, cidadão americano, se quiser. E é isso aí. Agora é só rumo ao sucesso. E vir aqui no Rio. Quando chegar o Green Card, tem que vir no Rio. Agora é mais um. O Bruno tava falando comigo, e agora o Sérgio... É o Bruno? Eu vou ficar o mês todo bebendo cerveja sem pagar, Paulo. O Bruno tá... O Bruno tá cobrando... É o Sérgio um lanche agora. Eu sei que eles são... Eles são amigos, né? São quase vizinhos. O Bruno é amigo. O Bruno tá cobrando um lanche. Vamos levar e passar o Januário. O Bruno é palmeira. Isso, 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 isso. Isso. Ô, Sérgio. Agradecer de novo, tá? A confiança na Leão Grupo. E queria que você mandasse aí. Você já mandou um pouquinho aí, já deu uma história, mas manda uma mensagem aí pra galera. Porque muita gente... Você sabe que a carga emocional, principalmente pra vocês, que fazem o ajuste de status, que estão aí nos Estados Unidos, essa parte de ter que ficar preso nos Estados Unidos por um tempo, enquanto o combo card não chega. Dá uma palavra aí, amiga, pro pessoal que tá na mesma situação. Diz aí, o que que você passou, o que que vai... O que que é a vida de imigrante? Cara, a vida... A vida de imigrante, ela é... É uma correria total, né? Mas... As pessoas que estão... Que estão... Que entraram com o processo EB2000, que estão aguardando aí a resposta, é por fiar em Deus, que Deus vai... Cara, só vê as suas orações, porque eu acho que... Eu tenho certeza que foi Deus que liberou, sabe, esse documento pra mim, pra minha esposa, porque sem ele, eu creio que nada somos. E as pessoas que querem também, cara, aplicar para o EB2000, aplica... Cara, junta todos os documentos que tudo é importante, tudo, 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 tudo. E tendo fé, marca uma... Uma entrevista com vocês, que é um escritório sério, que vai dar certo, sabe? É não deixar de... De acreditar no seu sonho, no seu projeto, que quando a gente acredita, as coisas caminham, sabe? Quer falar? É, às vezes, assim, tem pessoas que pedem conselho pra amigos e tal, e a pessoa diz, ah, isso aí não é pra você, não. O seu perfil não é bom. Mas, antes de tudo, assim, o que não é bom pra uma pessoa, pra outra pode ser. Assim, é totalmente diferente. É, há casos e casos. Às vezes, um detalhe na sua trajetória profissional, um detalhe na sua jornada vai fazer a diferença. E, às vezes, assim, não dá pra você comparar a sua carreira com a da outra pessoa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, antes de as pessoas desistirem pra uma palavra de alguém que vai dizer pra você, ah, você não vai conseguir, o seu perfil não é interessante. Procure o escritório, converse com alguém da Leão, que eles são muito sinceros. Se não dá, eles vão falar, ó, infelizmente não dá. Mas, se der, eles vão fazer de tudo pra poder ter um caso de sucesso. E lembrando, gente, que nem todo mundo vai ter o perfil pra EB2NW, mas deixando bem claro, os Estados Unidos tem 187 tipos de visto. E aqui na Leão Grupo, a gente é sincero. A gente faz um planejamento imigratório. Se não for o EB2NW, se estiver faltando um tempo, a gente vai fazer um planejamento pra que chegue no EB2NW. Se não tiver jeito, tem o EB3, tem o EB1, tem o EB4, tem outros vistos. É planejamento imigratório mesmo. Não fiquem desmotivados. Não deixe ninguém falar pra vocês que não tem chance, que não tem jeito. Verdade. É isso. Certo? Augusto, eu tenho a confiança. Agora é esperar chegar o verdinho, chegar o brincar de propriamente dito. Amém. E é isso. Se precisar, a gente continua a disposição. A gente só para a gente fazer o brincar. Show. E quando chegar o brincar, tira aquela fotinha e manda pra gente que a gente vai postar aqui a foto. Tá? Vocês bonitões assim, sorrindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, irmão. Valeu. Tamo junto. Bruno, abraço. Augusto, muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti